Música Vereadores de Colombo na região de Curitiba também querem receber o 13º salário. Ontem eles aprovaram em primeira votação uma emenda que modifica a lei orgânica da cidade. Dos 17 vereadores apenas um não compareceu à sessão. Foram 4 votos contrários à emenda e 12 a favor. Então o projeto está aprovado por 12 votos favoráveis e 4 votos contrários. Na justificativa, os 12 vereadores que assinam a emenda dizem que ela está baseada na decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou legal o pagamento do 13º salário e um terço das férias aos agentes políticos. Não foi a Câmara de Colombo que está criando a lei, sim o STF. Nós estamos seguindo uma orientação do STF que, baseado em lei, determinou para que isso fosse feito. Cada vereador recebe pouco mais de 12 mil reais por mês. A emenda também define que a prefeita e o vice-prefeito passem a ter direito ao 13º salário e a remuneração de férias. Todos vocês estão aqui porque nós colocamos. Vocês envergonham Colombo, tá? O político não é profissão. O vereador, ele não é uma profissão. E quando ele entra, ele entra para receber um subsídio. Se é um subsídio, não tem direito a 13º e férias. A segunda votação ainda não tem data definida. Saudações, queridos vereadores de Colombo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente tem acompanhado aí os últimos dias aí um interesse muito grande por parte de vocês para receber 13º salário e um terço sobre férias. Eu lhes pergunto, então quer dizer que vocês estão encarando a política como uma profissão? É isso? Então, ser político não é mais servir o povo por dom, é ser profissão. Então, eu acredito que para você ser político, para você ser vereador, você deveria ter uma formação, no mínimo, tá? Você deveria saber um pouco sobre a administração financeira, um pouco sobre a administração da saúde pública, administração de segurança. E pelo que eu vejo, a maioria dos vereadores eleitos não tem formação nenhuma. Posso ter errado, me desculpe. Mas essa é a regra, tá? Pode haver exceções. Cargo horário de 44 horas semanais, vocês não querem, né? Cumprir horário, bater cartão, isso vocês não querem. Vocês querem 13º salário e um terço sobre férias, é isso mesmo, né? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu sou um cidadão, acredito que muitos também não concordam. E se vocês não se lembram, nós é que mandamos em vocês. Tá? Nós é que mandamos em vocês. Vocês trabalham para a gente. Então, assim, eu digo não. Eu acho que tem mais gente querendo dizer não. Mas, pessoal, agora é para todos esse vídeo. Você, colombense, que acha que não, se junta a nós, vamos fazer barulho, vamos mostrar para essa cambada quem é que manda nessa merda. Porque a gente está abandonado. A cidade de Colombo, ela está esquecida. Você vai numa pronta atendimento, você fica 10 horas lá dentro para ser muito mal atendido. Você vai num posto de saúde, tem uma equipe toda mal-humorada. Que tratando mal, como se estivesse fazendo favor para você. Tá caótica a situação de Colombo. E vocês querem 13º salário, é isso. Só para mim saber. Beleza? Galera, vamos aí, vamos fomentar, vamos compartilhar esse vídeo. Vamos viralizar e vamos ver quando é que vai ser essa segunda votação e vamos estar lá presente. Ok? Olhando para a cara desses vagabundos aí para ver quem é quem.